Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. Hoje nós conversamos sobre as ações em formação de professores desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Graduação da Unesp. Nós recebemos aqui no nosso estúdio a professora e assessora da Prograde, a professora Lurdinha Spasiani. Professora Lurdinha, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço o convite. Professora, pensando as ações de formação de professores que são desenvolvidas em diversos âmbitos, em diferentes universidades públicas e particulares, por que essa é uma agenda constante em pauta nas universidades brasileiras? Bom, pela própria importância que o tema formação de professores tem no cenário nacional, no cenário profissional de um país, A formação de professores vem ganhando, quer dizer, a gente pode dizer que ele vem ganhando essa importância por conta da própria necessidade de se investir na formação das crianças e jovens. A gente pode dizer que 50, 60 anos atrás, a gente poderia dizer que formar professores era formar os especialistas que iriam ensinar aquilo que eles sabiam. Mas o conhecimento que a área se constituiu nessas últimas décadas acentua a importância desse campo de formação ser específico, ter subsídios teóricos, metodológicos específicos também, porque é uma área que vem se consolidando historicamente. Por conta dessas especificidades, professora, como que a nossa pró-reitoria de graduação, ela tem investido em ações específicas voltadas à formação de professores? Tem um trabalho que foi feito recente, até um artigo que eu escrevi para o Congresso, para o Encontro do Núcleo de Ensino de Marília, que saiu uma publicação vinculada à formação de professores, políticas de formação de professores, campos em disputa. E nesse artigo a gente destaca um pouco como que essa questão na universidade, no caso da Unesp, se constituiu a partir da sua formação, nesses 40 anos, o ano inclusive que completa esses 40 anos, a universidade se constituiu inicialmente já com 19 cursos de formação já existentes no estado de São Paulo. Então, esses 19 cursos que já existiam em 1976, muitos criados na década de 50, 60, principalmente na década de 70, vem para dentro da constituição da Unesp e se amplia enormemente. Então, por exemplo, a Unesp, a partir de 76, pegando esses 40 anos, ela criou mais 29 cursos. Então, hoje nós temos 48 cursos de formação de professores, ligados à formação de professores, em 12 diferentes áreas de formação, pegando praticamente todo o leque de profissionais para a educação básica. E esses cursos presentes em 15 cidades do estado de São Paulo, onde a Unesp atua. Então, nota-se, quer dizer, ela origina com 19 cursos e hoje ampliou esse número para 48. E se a gente pensar em entradas, ela tem 68 entradas diferentes para essas 12 carreiras. Então, considerando cursos manhã, tarde, integral, integral, noturno. Isso. Então, ela tem esse quantitativo que chega a ser um terço das entradas na universidade. Então, a Unesp, ela... Oferece uma gama muito grande de cursos de graduação que formam professores. Professores. Isso, que tem a possibilidade de formar professores. Desses 68 cursos, nós temos 31 que são especificamente licenciatura. Então, o aluno, quando ele entra, a modalidade é única, licenciatura. E temos 37 que são baquilique, ou seja, o aluno, ele pode percorrer o curso, fazer a licenciatura, ou só fazer o bacharelado, ou fazer os dois. Então, a gente diz, a Unesp, ela oferece 68 possibilidades de entradas em cursos de formação de professores. Então, ela se consolida no estado de São Paulo como um curso, como uma universidade que tem um compromisso sério com essa área. Diante desse compromisso, professora, por conta do número de cursos de licenciatura, há vários projetos que germinam na pró-reitoria de graduação e que são desenvolvidos em cada uma das nossas unidades, nessas 15 cidades que a senhora comentou, e um projeto pioneiro, que sempre, quando se fala da universidade, se destaca, são os núcleos de ensino. Eu gostaria que a senhora contasse um pouco a importância desse projeto, como que ele surge e as ações desenvolvidas. O projeto, a gente chama projeto, mas na verdade ele é um programa, né? Ele tem já quase 30 anos, ou 30 anos, que ele se constituiu, por conta, inclusive, dessa história aí, né? Da formação, dos cursos, de termos um contingente grande de profissionais, professores que atuam, que são pesquisadores da área, que são professores da área de educação. Então, o núcleo de ensino, ele justamente vem dar uma resposta a essa trajetória, essa inserção da universidade nesse campo. E ele, então, ele é um projeto ainda pioneiro, a gente poderia dizer, né? Por quê? Porque ele é um projeto que ele se iniciou com parcerias com as escolas públicas, ele permanece com essa parceria, né? Mas quando ele originou, inclusive, ele tinha uma parceria que ele oferecia bolsa para os professores da rede, né? Porque a gente sabe que é uma grande dificuldade na constituição da educação básica brasileira, mas no estado de São Paulo também, dos professores terem disponibilidade de tempo para se envolver com projetos que não sejam dar aula, né? Então, nesse caso, os núcleos de ensino, eles nasceram com esse compromisso de, ao parcerizar com a escola, a importância de trazer o professor junto no projeto. Então, durante alguns anos, uns bons anos, ele funcionou com esse compromisso, né? E essa valorização do professor que está lá na base para fazer essa articulação. Então, um projeto extremamente pioneiro e que, no decorrer do tempo, perdeu essa possibilidade até por conta de uma legislação que impedia essa bolsa que era dada, esse valor que era dado para o professor. Mais recentemente, a gente tem o PIBID que vem com esse modelo. Então, a Unesp foi pioneira nesse modelo de parceria e parceria com uma bolsa institucional paga ao professor da rede que está lá, né? Atuando na educação básica, justamente para... Na rede pública de ensino. Na rede pública de ensino, justamente para trazer essa articulação tão importante, né? Em qualquer campo profissional, né? Mas, no caso da formação de professores, vincular a universidade à educação pública, né? De educação básica, é fundamental para essa troca, né? De conhecimentos, de experiências e que isso, com certeza, acaba influenciando nos próprios cursos de graduação. Então, a importância dessa parceria que, infelizmente, por alguns motivos legais, a gente teve essa dificuldade de manter um professor mais articulado à universidade. Mas, de qualquer forma, o núcleo de ensino, ele vem permanecendo dentro da universidade. Alguns momentos com mais vigor, outros momentos com menos vigor, por conta até de recursos que a universidade disponibiliza ou não, mas é um programa que vem se mantendo. Que dá esse aporte aos professores da rede pública de ensino e também favorece um pouco os estágios que os alunos dos cursos de licenciatura têm que favorecer, pensando nesse intercâmbio. É, eu acho que mais do que a questão dos estágios, o programa núcleo de ensino, ele articula, não só, porque ele não é um programa só vinculado com os cursos de licenciatura, prioritariamente são os cursos de licenciatura, mas nós temos profissionais da engenharia, graduandos da engenharia, da medicina, da nutrição, que se envolvem com programas núcleo de ensino e desenvolvendo atividades junto com escolas públicas. Ele tem essa vinculação com a escola pública, mas, necessariamente, os graduandos da Unesp não precisam ser dos cursos, só dos cursos de licenciatura. Ele tem um vínculo com a graduação em geral. Então, isso também é uma outra inovação que o programa núcleo de ensino, a gente poderia dizer que ele abre essa perspectiva dessa vinculação dos graduandos, dos futuros profissionais das diversas áreas, dessa imersão na escola pública, ou de pensar a escola pública através de produção de material didático. Então, isso também é uma outra grande particularidade do programa núcleo de ensino, que ainda a gente não viu em programa nenhum. Nem no PIBID, apesar de todo esse crescimento, essa importância do programa, o PIBID é um programa vinculado com os cursos de licenciatura, essencialmente. A senhora comenta do PIBID, que é esse programa institucional de bolsa, de incentivo à docência, mas sobre isso a gente conversa um pouco mais no próximo bloco. Ok. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Estamos de volta com o Diálogos, e hoje nós conversamos sobre as ações e informação de professores desenvolvidos pela Unesp. Aqui no nosso estúdio, nós recebemos a professora Lurdinha Spaziani, assessora da Pró-Reitoria de Graduação. Professora Lurdinha, nós terminamos o último bloco falando dos núcleos de ensino, e que parte da estrutura do que vocês pensavam no núcleo de ensino, hoje está remodelado num programa do governo federal, que é o PIBID. Eu gostaria que você explicasse um pouco, e de que forma que a Unesp está tão inserida no programa de iniciação à docência. O PIBID na Unesp se iniciou em 2009, o programa é um pouco anterior, ele começou em 2007 com as universidades federais, e em 2009 ele abriu o edital para as universidades públicas estaduais. Eram essencialmente públicas federais, e depois eles estenderam para as públicas estaduais. E a Unesp nesse momento já apresentou propostas, por que, por conta inclusive da nossa comunidade, está já bastante articulada com projetos dessa natureza. Então a Unesp já de início, já fez parte do edital, desse primeiro edital, e foi crescendo à medida que o próprio programa permitiu. Porque na verdade, quando o programa ele abriu para as universidades estaduais, ele tinha um limite de projetos, e a Unesp teve que se adequar a esse limite. E uma priorização no início das áreas de letras e matemática, e depois que o programa se expandiu para todas as áreas. Então a Unesp participou de forma contida, por conta do próprio edital da Capes, e depois quando o edital foi se ampliando, a Unesp praticamente em 2011, ela já tinha praticamente todos os cursos envolvidos, todos os cursos de licenciatura, essas 12 áreas, esses 48 cursos que nós temos, essas 48 graduações, elas já estavam praticamente envolvidas com o PIBID. no edital 2013, que é esse último que está em vigência agora, além dos 48 cursos disciplinares, a gente também conseguiu agregar os cursos interdisciplinares, conjunto de cursos que se reuniram, então a gente tem mais de 48 projetos institucionais, quer dizer, nós temos um projeto institucional com vários projetos. Quantos professores estão envolvidos? Diretamente, coordenadores, nós temos quase 80 professores da universidade, coordenadores de projetos de áreas específicas, envolvendo as áreas de conhecimento e as interdisciplinares. Então, são quase 80 professores, além dos coordenadores, do coordenador institucional e os coordenadores de gestão, que é o Nesp, por ser multicampos, a gente conseguiu, nesse edital, ter um grupo de coordenadores, indicados pela pró-reitoria de graduação, que fizesse toda a parte de gestão, dos projetos nas unidades, para que pudesse dar conta, distribuídos da forma como a Unesp é no Estado, essa equipe de gestão é fundamental para poder fazer o diálogo, acompanhamento, porque ele é um programa que ele seguiu o modelo CAPES em termos de prestação de contas, relatórios. Então, ele tem um detalhamento na sua operacionalização que nós temos que acompanhar de forma bastante detalhada. E quantos alunos, professora, estão envolvidos que são professores do ensino básico? É, esse edital, quando nós começamos com 100, aquele primeiro edital de 2009 eram 120 alunos, 140, depois nós fomos para 300 em 2011, e quando chegou em 2013, o edital começou em 2014, mas o edital em 2013, nós já fomos para 965 bolsistas. Agora nós reduzimos um pouco com esse movimento de corte PIBID, etc, etc, e reduziu um pouco o nosso número de bolsas, nós fomos com 880 em torno disso, de bolsistas dos cursos de licenciatura que estão envolvidos no PIBID. E uma outra ação muito importante que a Proreitoria de Graduação tem realizado são os congressos brasileiros de formação de professores e também o Congresso Paulista, que já em 2016 foi realizado a sua 13ª edição, pensando essa formação de educadores. Isso, o Congresso Estadual, o tradicional Congresso Estadual, ele sempre foi coordenado pela Unesp, reconhecido no Estado de São Paulo pelas pessoas que atuam com formação de professores, ganhou a sua dimensão nacional em 2011, que ele se tornou nacional, que passou a agregar o primeiro nacional e agora, esse ano, a gente fez já a 3ª edição já entre o nacional e não perdendo o nome do 13º Estadual. Então, na verdade, é um evento só que ele se redimensionou do estadual para o nacional. Mas para a gente não perder a história, a gente agrega o 3º Congresso Nacional, tracinho, 13º Congresso Estadual. E a participação de docentes do Brasil inteiro tem sido cada vez mais crescente. A gente já teve a oportunidade de gravar a Unesp em pauta especificamente no 2º Congresso Brasileiro e o 12º Paulista. É exatamente essa dimensão de favorecer a troca de experiências e o diálogo em torno de um tema que cada vez mais pede a sua revolução, como foi uma das temáticas do Congresso. É, do ano anterior, foi a revolução. Esse ano do 13º Congresso Nacional, ele também teve a representação dos 26 estados brasileiros, com um número semelhante ao anterior e também de qualidade do evento. Conseguimos trazer estudiosos e pesquisadores de bastante importância no cenário internacional e nacional para nos traduzir as reflexões sobre, no caso, a profissão de professor. Com todos esses dilemas, as expectativas, as políticas que envolvem essa questão. Então, acho que esse evento, ele reitera, né, o que ele vem fazendo durante todas essas décadas e traz aquilo que você me perguntou no início. Por que que a questão da formação de professores é um campo que, né, tem tanta, está tanto em pauta, né? Porque, realmente, é um campo de grande efervescência em termos de produção, de conhecimento, de perspectivas, mas, ao mesmo tempo, um campo que ainda tem muita dificuldade de, né, no caso do Brasil, né, no cenário brasileiro, de incorporar essas, esses conhecimentos, essas teorias ou essas práticas que já estão, de certa forma, presentes, né, em muitos, em muitos outros países, em outros projetos. então, o Brasil, ele realmente tem que levar a educação a sério. E a Prograde também desenvolveu já projetos que já estão encerrados, mas que deixam um legado exatamente para a gente pensar um pouco a formação dos professores, o potencial da nossa universidade, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Diálogos e aqui no estúdio nós recebemos a professora Lurdinha Spaziani, assessora da Pró-Reitoria de Graduação. Professora, nós comentamos de duas ações importantíssimas que são realizadas pela nossa universidade, o apoio, o incentivo a esses editais do PIBID e também o Congresso de Formação de Professores, mas há outros três grandes projetos que já foram desenvolvidos. O Pró-Docência, a Dupla Diplomação e o LIFE. Eu gostaria que a senhora pontuasse o legado que eles deixam nessa área da formação de professores. A gente entende que esses programas que emergiram nessas últimas décadas e meia foram bastante importantes e mostraram pelo menos o cenário de uma política que a gente entende e que precisa realmente ser implementada no país. Embora a gente hoje vive praticamente um congelamento desses programas. Não sabemos se o governo federal vai ou não reiniciá-los, mas foram iniciativas bastante importantes. O Pli foi o programa de licenciatura internacional, de dupla diplomação, licenciatura internacional. nós conseguimos em vários editais, acho que de 2007 para cá, encaminhar vários alunos, principalmente das áreas de física, química, biologia, matemática, inicialmente para universidades portuguesas e depois a gente ampliou para a francesa. então eles ficaram lá em média dois anos, fizeram parte da licenciatura lá e vieram aqui e concluíram a sua licenciatura e muitos deles fizeram a dupla diplomação. E isso é importantíssimo, como que esses meninos voltam, a experiência que eles trazem, a relação deles com a educação pública na Europa, no caso, Portugal e França. Então isso traz um diferencial importante, inclusive movimenta debates e discussões dentro das próprias graduações nos quais eles foram, são originados. O LIFE, que é o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, também nós tivemos várias unidades nossas envolvidas em dois editais e esse edital era para constituir laboratórios interdisciplinares, então nós tivemos principalmente o pessoal da áreas de física, química, matemática, biologia, geografia, área de tecnologias, envolvidos e constituindo laboratórios interdisciplinares. Bauru, inclusive, participou dos dois editais aos quais nós participamos e construíram laboratórios, equipamentos, Ilha Solteira, Rio Claro, e São José do Rio Preto foram as unidades que mais participaram e tiveram ganhos inclusive em recursos para constituir esses laboratórios. O ProDocência, nós tivemos um edital que nós participamos e que foi mais tímido dentro da Unesp, mas de qualquer forma é um programa, para a gente pensar em termos das universidades públicas, foi muito importante, somente nas universidades federais, justamente para constituir os grupos e as próprias comissões de licenciatura, que no caso na Unesp, ela já iniciou em 2009 com o próprio apoio da Reitoria, da ProReitoria de Graduação. Então, o ProDocência, ele teve um papel bastante importante e na Unesp não tanto, mas é um programa também que mereceria ter continuado. Essa dedicação de vocês, esse empenho, investimento nesses trabalhos de formação de educadores, de professores, foi tema da nossa conversa no ponto de contato com o ProReitor de graduação, Laurence Colvara. Vamos ouvi-lo. A ProReitoria, como responsável pela gestão da graduação, no caso aqui, na universidade, é do máximo interesse que os cursos se desenvolvam de uma maneira adequada, que os nossos estudantes tenham uma boa formação e que isso aconteça por meio de processo de ensino-aprendizagem da melhor forma possível. E isso vai se conseguir ou vai se buscar esse objetivo por meio da capacitação do professor. A formação continuada provê a oportunidade de que os nossos professores se desenvolvam e se mantenham atualizados nas técnicas e nas metodologias atuais, contemporâneas. Professora, diante de toda a nossa conversa desses projetos, dos resultados muito satisfatórios e do pioneirismo da nossa universidade, que desafios que a senhora acredita que nós ainda temos de pensar em novos projetos para continuar investindo na formação de educadores? Eu entendo que a Unesp, pela própria participação nesses concursos de formação, ela tem o grande desafio do próprio desenvolvimento desses projetos pedagógicos. A gente ter esses últimos dois anos, houve uma reestruturação de praticamente dos 48 cursos de licenciatura por conta das novas deliberações. A Unesp ainda tinha cursos com bastante, a gente poderia dizer, bastante arcaicos em termos de formação de professores, onde a formação pedagógica, as práticas de ensino eram bastante tímidas nos seus cursos. Então, a Unesp, nesses últimos dois anos, praticamente reestruturou todos os seus cursos. o desafio agora é colocá-los em prática, fazer com que esses cursos, esses projetos pedagógicos, que na sua grande maioria ganhou formação pedagógica, ganhou carga horária específica, disciplinas que trabalham a inclusão, que trabalham a inclusão, inclusive trouxe aquelas resoluções nacionais que não estavam incorporadas nos nossos projetos, projetos, como a própria questão indígena, a questão da África, a própria questão ambiental que não estava inserida nos nossos projetos. Hoje, se pode dizer que todos os projetos pedagógicos foram reestruturados. Então, o desafio é fazer com que esses projetos realmente reverberem numa formação de professores mais comprometida com a educação básica. É isso que a gente tem como desafio aí. Professora Lurdinha, gostaria de agradecer então a sua participação e parabenizar você e toda equipe da Prograde que está diretamente envolvida não só na Prograde, mas em cada uma das nossas unidades dentro da universidade, envolvida na formação de professores. Muito obrigada. Obrigada a vocês aqui pela oportunidade. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe as discussões sobre formação de professores também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima. Música Acompanhe as discussões sobre formação de professores e até a próxima. Acompanhe as discussões